Música Fala, calbões! Beleza? E vamos falar então em ritmo de Copa do Mundo, vamos falar desse vídeo que eu decidi trazer para vocês num ambiente de festa, um ambiente de comemoração dos jogos, cada um trajando a sua maneira, seja vestido com as cores do Brasil, seja vestido de jabulano, cada um com a sua forma de se expressar neste momento especial. E neste momento especial, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é o like e também a sua inscrição, é claro, porque o like certamente vai ajudar a seleção brasileira a atingir o hexacampeonato. Isso vai ser importante porque vai ser divertido, apenas isso, eu não sou o cara que vai virar para vocês e falar assim, ah, o futebol é isso, é aquilo, não sei o que, não, eu não sou chato nesse ponto não. Então eu gosto de futebol, estou acompanhando sim, até o momento está tudo basicamente dentro do que eu esperava, por incrível que pareça, inclusive acertei que a Espanha iria perder para o Marrocos, então eu estou muito bem nesse aspecto, devia ter apostado, mas enfim, apostei no sentido mais de falar, falar com amigos, falar, acho que desses grupos aí das oitavas, desses confrontos, eu acho que o único favorito que vai cair aí vai ser a Espanha e foi o que aconteceu de fato, né? Enfim, em todo caso, vamos falar do vídeo, então vamos falar dessa dinâmica, que é a dinâmica que nós apontamos aqui a certa exaustão, mas que é sempre importante reforçarmos. Pelo seguinte, nós temos no vídeo duas moças, claramente, uma delas está acima do peso, o que acaba por baixar muito o valor estético, tanto do homem como da mulher, isso é normal, é padrão, não é algo, oh meu Deus do céu, é normal, faz parte. E tem também a outra moça que, apesar de não ter necessariamente essa complicação, ela não está acima da média ou algo do tipo, é uma moça mediana, os olhos do tranque, certamente o termo mediana de glúteo avantajado, mediana abuda aí que ele fala, poderia se encaixar no caso ali, né? Em todo caso, a situação é que o boy que ela quer, o boy que as duas têm interesse, que as duas têm a atração genuína, que é aquela palavrinha que alguns não gostam, né? Enfim, a atração genuína delas está destinada única e exclusivamente aos perfis de boy heterotope, né? E esse cara está ali na festinha, né? Geralmente com aquele estilinho próprio, segurando o seu copinho Stanley da vida e por aí vai, está ali de boa, tranquilo. E se porventura uma mediana aparecer ou até mesmo uma moça um pouco mais avantajada, quem sabe eles acabam até topando, porque o homem tem o fator da libido, é sedento, às vezes numa necessidade vai. E tem também uma coisa que eu não vejo muita gente falar na comunidade, que eu decidi já apontar para vocês em alguns vídeos, que é a questão de que muitos homens acabam aceitando até mesmo ter ali um relacionamento casual com moças que ele não tem atração, ou uma atração muito baixa, né? Porque eles sentem que se não fizerem isso, eles não estão sendo machos suficientes, não estão sendo homens de verdade. E tem também o shame, né? De que, ah, nossa, você não gosta da fruta, enfim, aquela coisa toda. Então isso também influencia na decisão, né? Muitos caras decidiram ficar com algumas enquanto estavam sendo meio que pressionados, tanto interno como muitas vezes externo, por amigos, enfim, a realizarem esse ato. Então tem esse fator também, esse fator ele faz parte da vida, mesmo de caras mais destacados, com mais opções, como seria o caso aí dos rapazes do vídeo, que foi apresentado para vocês. Então você vê que no fim há mais do que simplesmente a libido masculina. E o que nós temos ali no vídeo também é o cremosinho, que provavelmente é o autor do vídeo, enfim, se eu não me engano ele é algum tipo de humorista da internet, alguma coisa assim, que está ali jogando todo o seu charme, né? Está logo atrás, num sentido até mesmo de que está correndo atrás das moças, e claramente para elas esses caras não estão no nível adequado. E aí que está o ponto? Nível adequado? Dá até para dizer que em alguma situação sim, eles estão. Eles não são tão abaixo, mas elas não estão tão acima e uma em específico ali, aqui tem o fator que eu citei da questão do peso, provavelmente está dentro ou até mesmo abaixo do nível dos rapazes ali. Então você vê assim, que há uma dinâmica, claramente se a gente fosse analisar fria, né? De forma fria, calculada ali, fria e calculista, você vai entender que beleza, está dentro dos conformes. Só que qual é o grande ponto que é importante analisar, que a Black indica muito e isso é real sim, é que o fator hipergamia faz com que elas pensem que o cara que está dentro da média, ou mesmo o cara que está ali dentro do nível dela de nota, né? Que é esse ponto que a gente aborda aqui com certa frequência, né? É o cara que para elas está abaixo, não importa, tá? A média é abaixo da média, por quê? Porque se ela segue na média, ela nunca vai ter, né? Num sentido mais de prole, né? Num sentido de um filho que possa vir a acontecer desse relacionamento, né? O aumento, digamos assim, né? A melhora genética. E aí é que está um ponto. É claro que alguns caras defendem que não faz tanto sentido, porque a questão genética envolveria muito mais detalhes que são mais interessantes e mais importantes do que a beleza. A questão de doenças, coisas do tipo, né? Mas ninguém consegue ter um raio-x na hora, né? A visão de raio-x para saber esses detalhes, muito menos vai pedir ali um teste de DNA completo com todos os detalhes, né? Para analisar. Não, a pessoa olha pelo fator visual. E no fator visual chama a atenção o cara que entregue características que denotem isso, que apresentem de algum modo a possibilidade de que sim, de que ele é viril, de que ele tem saúde, de que ele é capaz, de que ele pode prover ali segurança, enfim. Vários fatores que são sim muito interessantes ao feminino, que o feminino valoriza, gosta e quer, né? Então mesmo, como eu disse, mesmo aquelas que talvez não tenham valor suficiente para cobrar por isso, elas vão em busca disso e caso não conseguem, ou elas ficam sozinhas ou mesmo aceitam os prêmios de consolação, ainda que os prêmios de consolação não deveriam ser tratados como tal, já que em tese, na questão mais lógica, como eu falei, eles estão dentro de uma realidade delas. Então é um vídeo engraçado, é um vídeo apenas para fazer humor, é claro, né? Não quer dizer necessariamente que as pessoas do vídeo concordam 100% com a definição daquilo ali que está passando, mas que sim, que isso acontece, que sim, tudo que eu citei agora faz parte de uma maioria, disso eu não tenho dúvida alguma, tá certo? Então é isso, Cowboys, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje, né? Espero que o Brasil tenha, dependendo do dia que eu postar esse vídeo, né? Espero que o Brasil tenha avançado aí e estou acompanhando, torcendo bastante e espero que vocês também, beleza? Então é isso, Cowboys, estamos juntos e um forte abraço a todos. Tchau, 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 tchau.